Oi Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, vem junto com o Nilson Araújo nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. A partir de agora, muita prestação de serviço, informações para você de toda a nossa cidade, todo o nosso Brasil. É, olha aí, você participa pelo 9, 9782-4426, é o WhatsApp aqui da Central de Jornalismo na TV SBN, você vai se inscrever aqui no nosso canal, vai clicar no gostei também, aí no sininho, para que nós possamos avisá-los sempre dos novos vídeos postados aqui no Jornal e na TV SB Notícias. Olha, tem vereador aí, atenção, atenção cidade, hein? Tem vereador em americana que está afastado, né? É o vereador Fernando da farmácia, produção, é isso? Fernando da farmácia do PTB, ele está afastado porque ele fez uma cirurgia, daqui a pouco eu conto detalhes para você e a partir de hoje começa a ser vacinados os idosos de 85 a 89 anos, viu? Isso, vacinados contra o Covid-19. Todos esses detalhes você acompanha já, já! Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, muito bem, atenção, vamos atualizar os dados da vacina do coronavírus. A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste anunciou ontem, no início da noite, que a vacinação para idosos entre 85 e 89 anos contra o coronavírus, que iria começar na segunda-feira, dia 15, ela foi antecipada. Então, começa a partir de hoje. Até o momento, a cidade recebeu 6.953 doses da vacina, das quais 5.753 são da Coronavac e 1.200 da Oxford. Para vacinar, basta você entrar no site da Prefeitura, se cadastrar, ou também pelo telefone 0800-441-3502, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as quatro da tarde. Então, a partir de hoje, Brasil, Santa Bárbara do Oeste, começa a ser vacinado aí, os idosos de 85 a 89 anos. Acho que eu conheço esse idoso aí, hein? Parece alguém que eu conheço. O vereador Fernando, da farmácia do PTB de Americana, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca na válvula mitral na tarde de terça-feira, né? Anteontem. E com isso, o político de 68 anos ficará licenciado, vai se afastar para que ele possa se recuperar. Isso por 45 dias. O posto será ocupado pelo primeiro suplente, Renato Martins, também do PTB. Fernando foi eleito em novembro do ano passado em Americana com 1.359 anos, ou melhor, com 1.359 votos, perdão. A cirurgia, segundo a assessoria do vereador, foi um sucesso, agora basta ele se recuperar, né? Então, 45 dias afastado. Três criminosos foram presos na tarde de ontem na cidade americana. A polícia militar foi que atendeu a esta ocorrência um roubo de 57 celulares em uma loja da Claro, bem no centro, na rua Washington Luiz. Os criminosos, eles chegaram no estabelecimento e renderam os funcionários da loja. Isso foi por volta das onze e meia da manhã. Um veículo Fit Siena estacionado do lado de fora da loja era ocupado pelo trio. Deram de cara com a polícia e se entregaram. segundo a polícia, os bandidos são da capital paulista e a carga recuperada era equivalente a cem mil reais. Foram praticar o roubo, né? O assalto ali, pode voltar pra mim, José. Foram lá e deram de cara com a polícia. Opa! Aí a polícia falou, ó, aqui não, hein? E foram parar atrás das grades. Central de Polícia Judiciária foi registrado este roubo ontem lá no centro de americana. Então, uma onda, né? De roubos de celulares, que é brincadeira, hein, rapaz? Já aqui em Santa Bárbara teve lojas de uma rede varejista também, no shopping, aqui no centro de Santa Bárbara. E agora, em americana, esse caso ontem envolvendo essa loja da Claro. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o recurso impetrado por um grupo de associados da Santa Casa de Santa Bárbara do Oeste, do Hospital Santa Bárbara. E anulou a sentença do juiz da primeira instância, Paulo Henrique Natal, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de convocação da Assembleia Geral extraordinária ajuizada pela Santa Casa. A convocação ocorreu em 2019, quando houve a eleição para a escolha dos novos membros da diretoria executiva da Santa Casa, tendo na disputa o atual presidente, que é o aparecido Donizete Leite, e como oposição aí o Valdemar Saqueto. O julgamento do recurso foi realizado anteontem. O juiz relator do Tribunal, José Carlos Ferreira Alves deu provimento para anular a sentença e reconhecer a ilegitimidade ativa da Santa Casa, que extinguiu o processo, extinguiu o processo, sem resolução de mérito. E o que pode acontecer agora? A atual diretoria, a atual diretoria que hoje está lá, o Donizete de Leite poderá, deverá deixar o cargo. Então vamos ficar bem atentos aí a esta situação. Muito bem. Tchau, tchau, tchau. Ah, você quer ir embora já? Acabou o programa? Acabou o jornal? Então tá bom. Obrigado pelo carinho de todos vocês, fiquem todos com Deus. Estamos aqui para atender você pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais do SB Notícias, né? Qualquer emergência, entre em contato conosco e estamos aqui sempre para ouvi-los. Isso, ouvi-los. Temos antes, né? De qualquer coisa nós temos que ouvir as pessoas, correto ou não? Antes de nós formarmos as nossas opiniões e conclusões, antes de chegarmos, antes de chegarmos às nossas conclusões, pense o seguinte, ouça primeiramente as pessoas, né? A rede social, ela infelizmente é algo assim que vai, um comentário de repente pode, né? Igual aquele telefone sem fio quando nós brincarmos quando nós estudávamos na escola, né? Quando nós éramos pequenos. Viu, Josué? Você já brincou do telefone sem fio? Você fala uma coisa para uma pessoa e ela, né? Então distorce lá no final, né? É isso? Algo completamente diferente do que foi dito no início. Então, fiquem todos com Deus, estamos aqui para defendê-los, tá bom? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa quinta-feira.